Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá senhoras e senhores desse Brasil, cá estou eu com mais um vídeo, eu sou o Hades e hoje vamos falar aqui de jogos, os piores jogos pay to win. Os piores jogos colocam as piores mecânicas pay to win. Nem todos os jogos aqui são jogos horríveis, péssimos, mas com a mecânica em si de adicionar esse pay to win desgramado em alguns deles, o torna um jogo no mínimo frustrante. E é deles que nós vamos falar aqui hoje, eu selecionei alguns jogos aí que a mecânica pay to win talvez tenha passado um pouco dos limites e deixado esses jogos extremamente roubados para aqueles que decidem abrir a carteirinha. E soltar um dinheirinho né, para os caras da empresa ficarem felizes e alegres para comprar vários charutos cubanos. Então vamos falar disso aqui, deixa seu like aí se você chegou agora, se inscreve no canal, me siga aí ó, esse link aqui está aparecendo e vambora para o vídeo. Eu vou começar, é, vocês vão, sei que vai ter vários comentários falando, só vai ter EA, eu acho que dá para fazer uma categoria só de jogo da EA aqui velho. Sim, eu poderia fazer isso? Poderia, mas não, eu inseria apenas cara, tem até pouco jogo da EA aqui ó, tem 8 jogos nessa lista e 7 são só da EA, é pouca brincadeira. Não, 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 não são todos da EA. Mas vamos começar com um da EA aqui que é o The Sims, o The Sims 4. E eu joguei bastante The Sims cara, na época lá do Windows 98, The Sims 1 que você tinha filho beijando e blá 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 blá, é doideira, é loucura aquilo ali meus jovens. Mas desde o 1 foi assim né, o jogo lançava várias expansões antes das DLCs serem legais né, entre aspas. Isso aí é várias expansões etc, mas o The Sims 4 ele se supera, ele basicamente tem expansão de objetos muito maiores que os outros, expansões e expansões mesmo normais, pacotes. Cara, é muita coisa, muita mecânica para você completar o jogo, você ter tudo o que você quer ter no jogo. Além dele já ter sido um jogo pago, ele ainda tem essas coisas que se você quiser ter a experiência completa de jogar tudo, você vai ter que desembolsar pouca coisa. Tipo, não é muita grande coisa, são só 616 dólares. Sim, os caras fizeram cálculos somando cada coisinha, cada pacote, cada expansão e somando tudo dá 616 dólares. É mais caro que um videogame se você quiser jogar tudo o que tem no The Sims. E como disse a moça da EA né. É a EA, eu também não vejo como pirataria, eu vejo como desconto surpresa. Seja feliz pirateando o The Sims porque não tem como pagar 616 dólares pra ter tudo. É, é, é muito roubado isso aqui. Temos outro game aqui, a APB Reloaded. Talvez esse daqui seja um pouco conhecidinho pra galera que curte um GTA, mas que talvez não tenha tanto dinheiro pra comprar um GTA. Porque ele lembra bastante, embora tenha seu próprio estilo ali. E, entretanto, todavia, o jogo ele é gratuito. E pro jogo gratuito se sustentar, ele precisa ter mecânicas de dinheiro de microtransação, é normal. Porém, esse jogo ele passa um pouquinho dos limites pra mim. Antigamente era pior, hoje até que melhorou um pouco. Que é quando você desembolsa coisas, você consegue armas muito mais fortes que os jogadores comuns. E ainda tem o problema do VIP dele, que antigamente o VIP dele era roubadíssimo. Além do seu carro tomar menos dano, então tipo, os caras não conseguiam destruir seu carro com facilidade. E ainda você tinha menos recuo nas armas, era quase um hack pro jogo em forma de pagamento. Você pagava pra ter menos recuo na sua arma. Isso te deixava muito à frente dos jogadores. Entretanto, eles mudaram isso um pouquinho. Agora hoje ele dá mais desconto em armas, nas lojas. Diminui 50% o cooldown de habilidades, o que é bem absurdo, talvez. E o jogo ficou bem ali pay to win. Eu tava vendo que até em alguns fóruns de discussão, existe gente perguntando estratégias pra poder matar os VIPs, meus amigos. Olha que bizarro isso aqui. Porque eles realmente são bem fortes. Então os caras ficam lá, mano, como que eu mato esse cara aqui? Aí os caras ficam se sentindo bem que conseguiram matar um VIP, porque realmente os VIPs são mais fortes que eles. E isso cria uma diferença ali de quem paga e quem não paga, gigante. Que torna a experiência do game bem ruim e absurda. Levando ali o Patreon a um level bem bizonhento. E triste da vida, né? E agora aqui nós temos Dungeon Keeper. Enfim, esse jogo aqui ele já era antigo no computador, né? Ele era basicamente um jogo de estratégia de tal defensa que você tinha que proteger dos heróis invadindo as suas masmorras, né? E aqui o jogo leva mais ou menos a essência da franquia. Dungeon Keeper não é um jogo ruim. Porém, as mecânicas Pay to Win o tornaram um jogo ruim, podemos dizer assim. Ele pega aquelas mecânicas Pay to Win de jogos como o Clash of Clans, que você tem tempo pra construir as paradas. E você tem que pagar se você quiser construir mais rápido. Impedindo você em um determinado ponto do jogo deixar tudo fazendo upgrade. E ali, né, você vai ter que esperar um dia, dois dias pra aquilo acabar. Então você acaba não jogando aquele jogo durante esse tempo. Porque não tem mais muita coisa pra fazer além de construir. E basicamente foi isso, essa reclamação do Dungeon Keeper. Não porque os outros jogos fazem isso, coisa que os outros jogos foram criados pra isso. O problema é que Dungeon Keeper já era um jogo desse estilo, mas que não tinha essa mecânica de você pagar pra poder ter tempo pra liberar as habilidades. E foi isso que acaba frustrando e tornando a mecânica Pay to Win dele tão ruim. Visto ao jogo que ele era e o que ele se tornou. O que é uma verdadeira bosta, mano. E ficou bem zoado isso e o jogo tinha muito até pra dar certo se bobear. E era muito melhor se deixasse um jogo mobile pago, cara. Porque eu acredito que as pessoas, os fãs iam comprar, iam falar do jogo. Mas as pessoas iam comprar e não precisavam desses negócios aí de Pay to Win. Provavelmente se tornaria um game muito mais divertido se ele fosse pago e não fosse recheado nessas travas aí de avançar o jogo. Que realmente é um saco. Temos aqui Mega Man Mobile, que eu já falei aqui em outro vídeo dos piores portes ali de games. O Mega Man Mobile, ele é um Mega Man, né? Um Mega Man X com um filtro ali de gráfico que fica até meio estranho. Mas ele tira a essência do Mega Man, que é ser um jogo mais desafiador, pra puxar o seu dinheiro. E basicamente foi pra isso que ele foi criado. Eles colocam umas microtransações lá que te dão, tipo, os upgrades que você conseguiria normalmente jogando. Você consegue pagando as armas de chefes que você conseguiria lutando contra esses chefes. Você consegue pagando e tira basicamente toda a essência de ser um Mega Man, cara. Porque o jogo se torna muito mais simples. É como se você usasse hack no Mega Man. Qual é a graça disso? Você usar um hack pra poder já ficar mais forte, chegar lá no primeiro chefe, passar daquela fase que é bem difícil de uma forma muito fácil. Então, tira basicamente toda a essência do Mega Man. E pra mim é bem zoada essa microtransação aí. De um jogo também, que se fosse num jogo qualquer, não pesaria tanto. Mas como é um jogo que já tem o histórico ali do Mega Man, isso se torna uma mecânica absurdamente horrível. Harry Potter Hogwarts Mystery. Um jogo que tentou vender aí com base na franquia do Harry Potter. E que fez um certo hype antes do seu lançamento. Que você podia lá criar o seu bruxo, passar pelas aventuras de Hogwarts. Uau, segurar na varinha. Era bem interessante ali o conceito de Harry Potter Hogwarts Mystery. Porém, o Doutor Davi, né? O jogo aí, ele tinha também aquelas mecânicas P2W de energia. Que chega um determinado momento, você tem que pagar a energia ali pra poder avançar no jogo. Ou esperar a energia encher. O problema de tudo isso, é que eles, as ações em si do jogo, gastavam energia. Então, às vezes você tava no meio de uma merda de uma missão. Você tava entretido com a missão. Sua energia acabava e aparecia lá na tela. PAM! Você tem que encher essa merda. Você tem que gastar dinheiro. E aí, né? Você fica puto da vida. O que faz muita gente desistir desse jogo. Fora que ainda a galera reclamava que se você esperar a energia encher, mas você passasse do tempo, você tinha que reiniciar a missão. Então, a energia que você gastou ali até chegar a metade da missão e ela acabou, ela também foi jogada fora. O que... É horrível isso aqui. Eu não sei se hoje em dia eles melhoraram isso, porque faz um tempo que eu vi esse jogo. Mas, ainda assim, estragou a experiência. E o jogo em si não é tão bom, né? O jogo em si, ele realmente é fraco. E com essa mecânica, então, é a tristeza. E temos outro jogo aqui, de uma franquia, que pega o nome da franquia pra poder ganhar uns dinheiros. Estou falando de Final Fantasy XV A New Empire. Esse jogo pega os personagens de Final Fantasy e coloca ali num jogo estilo, realmente, o Clash of Clans. Você constrói as coisinhas, né? Você vai construindo coisas de recursos, basezinhas de recursos. E, adivinha, amigos? É, sim. Isso aqui leva tempo pra você construir. Você construir uma casinha ali, você leva uma hora. Ou paga dinheiro. E, basicamente, essa mecânica pay to win aí, massiva de tempo, novamente. E ele tá nessa lista justamente porque é Final Fantasy, que não é um Final Fantasy, só leva um nome de Final Fantasy, coloca uns gráficos ali de Final Fantasy, um chocobo ali pra poder deixar os fãs felizes. E puxa a grana máxima da galera com um pay to win absurdamente louco. E nada a ver com Final Fantasy, cara. É triste de se ver. E eu acho que o campeão, quase, dessa lista aqui é o Star Trek Trexels, que lançou, acho que foi lá em 2010 esse jogo. E esse jogo pega ali, né? O nome de Star Trek, coloca o personagem de Star Trek, que se, inclusive, você quiser jogar com os personagens de Star Trek, você tem que pagar também. Mas não é só isso aqui que você tem que pagar. Basicamente, pra você avançar em tudo no jogo, você tem que pagar. Você tem que ficar fazendo over e over e over e over again, toda hora o mesmo minigame chato pra cacete pra conseguir as moedinhas dentro do jogo. Por quê? Quando você passa do primeiro mapa, a partir do segundo mapa, pra você avançar em cada planetinha, você precisa ter... Você tem muitas paredes ali que o jogo coloca pra você fazer. Então, tipo, se você quer avançar pro planeta 2, são 5 planetas pra você avançar pro terceiro mapa. Você tem que fazer um monte de coisa na sua nave, gastando dinheiro ou jogando minigames ou pagando. E, de acordo com os cálculos, só você passar do primeiro mapa ali, que é uma parada curta, é quase 30 dólares, mano, se você for gastar. Ou você ficar toda hora fazendo uns minigames chatos pra cacete. O jogo, ele coloca barreiras em basicamente tudo que você queira fazer, pedindo recursos pra você comprar coisas no jogo pra poder conseguir esses recursos mais rápidos, de forma de dinheiro vivo, né? Então, eu acho que ele seria um campeão aqui, porque, cara, é um absurdo. É um absurdo. Tudo que... Qualquer movimento que você acha que você vai avançar no jogo, o jogo vai lá e fala que você tem que gastar. Até quando você passa todo o mapa, só pra você virar de mapa, você tem que usar recursos. Então, você precisa fazer mais coisa dentro do jogo ou simplesmente pagar, porque dentro do jogo demora uma eternidade. Esse aqui saiu até o 2, que eu não conferi ainda, e, sinceramente, eu quero nem conferir. E... É uma merda isso aqui. É uma merda. É um triste peitoinho aí, e eu acho que ganha aqui de todos essa lista aí. Talvez não do The Sims, mas do resto ganha. E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, beleza? Até o próximo vídeo. Um beijão no popô. E fui!